Vocês viram recentemente a matéria que a gente fez com o TS-77, que foi customizado no estilo Dacon de Eco, aliás, um carro que eu conheço há alguns anos. Hoje a gente vai falar sobre a segunda parte dessa matéria a bordo desse TS-79, que foi customizado pela Dacon na época. Então, vamos conferir. Esse é uma verdadeira cápsula do tempo. Esse outro foi montado, também um carro fantástico. E esse aqui é um carro que foi montado na época, com todos os detalhes e tudo que o comprador tinha direito. Confere aí. E esse aqui é um carro que foi montado na época. Muito bem. E agora, olha, hoje, depois vocês viram na primeira matéria, o Passat TS da CON-77. E hoje, a gente vai falar, passar do Dacon, do TS, Dacon 79. Passat TS customizado pela Dacon 1979. Como eu expliquei a diferença entre os dois, é que aquele TS, ele foi montado, ele foi personalizado como um Dacon depois. Esse carro é um Dacon autêntico, no sentido de que ele foi customizado pela Dacon na época. Então, quando ele era novo, já foi customizado pela Dacon, o proprietário comprou a ele dessa forma. Pela quantidade de itens que a gente vê nesse carro, o proprietário, na época, ele gastou um outro Passat TS para montar esse carro em 79, porque ele realmente traz todos os... Tudo que era acessório da Dacon e podia ser visto no catálogo, está nesse carro. Começando pela cor, uma tonalidade exclusiva da Dacon, é um branco pérola, né? Até lembro o branco nakar, mas uma cor que não existia na época no catálogo da Volkswagen. Então, começando por aí, já é algo diferente, já tem um toque de exclusividade. Outras coisas que a gente viu, até em outros Dacons que a gente já andou, para choque com Polaina, é um detalhe de carro europeu que ficava legal também. Essas rosas, originalmente, eram de 14 polegadas, o proprietário comprou agora de 15. Então, é um item que não é de época, mas o desenho é o mesmo, né? Faróis de Mercedes, essa frente com a máscara preta nos faróis, dava um charme a mais. O TS em preto também, você lembra que originalmente era vermelho. Eles punham esse spoiler dianteiro, pintavam o para-choque também na cor do carro. Outra coisa bastante incomum, né? Na época, o para-choque era cromado e era preto, né? Nessa época. Detalhe aqui, o Dacons Design fazia toda a diferença. Detalhe aqui dessa antena também, clássico que a gente via em carro europeu. Como a gente sabia, a Dacons foi revendedora autorizada de várias marcas. Era um sonho de consumo na molecada e lá ver a vitrine. Polaina no para-choque traseiro também, juntamente com o escape, o escape pintado de preto. Alguns detalhes realmente que combinavam e casavam muito bem. A gente olha esses carros até hoje e fica surpreso de ver o que eles faziam trazendo ideias de fora, né? Aqui a placa, ou seja, a placa europeia. O suporte de placa europeu também dá um design diferente. E aqui o Dacons, se naquele outro era um logo mesmo colocado, aqui já era algo mais moderno, no estilo dos Porsches, era um adesivo. Também outro detalhe bem bacana. E aqui eu acho que uma das coisas mais legais, mais diferentes, é que a gente pode ver no Passat Dacons, no Passat de época. Limpador de para-brisa no vidro traseiro. Limpador e desembaçador são um item extremamente raro de ver em Passats, algo que a Dacons fazia, que era um toque exclusivo. Eu imagino na época o efeito que dava no trânsito, você olhar um carro desse. E o detalhe aqui, assim como o outro, equipamento de áudio, nota 10, os falantes da Pioneer, detalhe do adesivo aqui de 8.3, fantástico. E uma coisa bacana desse limpador, olha só como ele vira, e ele tem a montagem feita aqui dentro, né? Olha só que coisa mais bem feita. Para quem gosta de ver a porta-malas, que o pessoal sempre comenta, né? Sempre pede, tá aí o porta-malas. Internamente, detalhe aqui do banco, né? Esses bancos que a Dacons usava na época. E aqui, uma das coisas que eu mais gosto desses carros, desses TS, me trazem, essas coisas me trazem, isso me traz lembranças emotivas, emocionais, né? Da época. Esse volante, coloquei até o dia no nosso Instagram, o volante que o pessoal mais gostava, esse aqui, venceu de lavada. Esse volante é demais, né? Equipou o TS, equipou depois o primeiro Gol GT. Sensacional. Esse carro tem alguns diferenciais. Aquele tinha um console original, de 77. E esse aqui, ó, ar-condicionado, clima alto, ar-condicionado de época, colocado na época no carro. E o console da Zuni, que era uma empresa que fazia vários acessórios. Os consoles da Zuni são lendários, né? Nos anos 70 e 80. Detalhe aqui, ó, além da instrumentação, nós temos um toca-fitas Pioneer, como o outro, e um equalizador. Cara, e olha só que legal esse console, ele vem até aqui. Realmente fantástico. Cara, uma oportunidade fantástica poder andar nesses carros, poder falar neles, né? Falar sobre eles e mostrar esses carros aqui, deixando eles aí, falando desse grande trabalho que a Dacon fez para todo mundo que gosta de customização. Bom, e aqui na frente, diferente do outro que recebeu 1.8 injetado, ele manteve o motor original, motor conhecido na época, e que a Volkswagen, na época, fez bastante sucesso justamente com o Passat. Eu já contei a história, mas vamos falar agora um pouquinho da história do Passat aqui no Brasil e da Dacon. Uma coisa que eu gosto dessa mudança do Passat também, foi uma restrilezação, né? Mas esse painel aceso com essas ruas de espia me lembra muito painel de Mercedes. Esse é carburado. Esse escap esportivo na medida certa, né? Tem um som muito gostoso de ouvir, muito leve, né? É realmente fantástico. Cara, dirigir Passat, Passat é um dos carros mais gostosos, que tem uma boa definição para falar do Passat. Ele é um carro leve de guiar, um carro macio, né? Mesmo esse caso, você vê, o carro está com rodas de 15 polegadas e o carro tem uma maciez para dirigir que é notável, é fantástico. Também essa buzinha de Mercedes é fantástica nesses carros. Cara, essa customização de época é incrível. Assim como os foras de série, esses carros customizados pela Dacon, que na verdade acabavam pegando carros de linha, né? Volkswagen para customizar. É simplesmente sensacional, porque os caras faziam um trabalho muito interessante e bastante alinhado também com o que a gente via na Europa. Às vezes você via os carros, as customizadoras europeias, a gente já falou de Lorenzer, a própria AMG, né? Que nos anos 70 fazia customizações e daí a gente pega a Dacon, ela fazia esse tipo de customização aqui no Brasil com os Volkswagens e isso era algo fantástico. Eu acho incrível isso até hoje. Extremo bom gosto para montar os projetos, o desenho, o para-choque com polainas, são uns detalhes assim que até hoje eu acho fantásticos, particularmente. Gosto muito e... Eu acho... Sei lá, cara, é a questão de gostar muito, não só de carros da época, por gostar muito de Passat também, mas eu acho... O estilo que a Dacon criou aqui no Brasil, que pegou conceitos de fora, foi desenvolvendo uma personalidade própria, realmente é algo fantástico. E assim como outras empresas também, né? Tinha Passat Sulan, tinha outras empresas, né? Outras faziam uma customização com modelos da Ford. Então, é isso que eu sempre chamo a atenção, né? Na década de... Na década de 70 e 80, elas são ricas por conta desse tipo de coisa. Olha, e o som desse carburador, desse carro carburado também, muito legal. São carros macios de andar, como eu falei, né? Mesmo com a roda 15, muito bons de andar, muito bons. E uma coisa que não tem... digamos... A ver com a história esportiva, mas é como esses carros esterçam. Eu estava fazendo a gravação, mudei de um lado para o outro da rua, cara, chamou minha atenção justamente isso. E essas modificações da Dacom poderiam ser feitas tanto no Passat TS quanto no LS. A gente vê, por exemplo, aquele targa vermelho que a gente andou, o 180T, aquele Passat tinha originalmente um LS que foi modificado. Então, isso é outra característica interessante da Dacom. Eles faziam essas modificações em... Tanto aquelas modificações mais radicais de carroceria, quanto as modificações mais, digamos, simples, que é o que eu faria, talvez, na época. Então, você pega um Passat e coloca o praxão com Polaina, buzina de Mercedes, essas coisas todas. É... Eu acho que é uma customização também grande do carro, uma mudança com sólida Zune, essas coisas todas. Mas não aquela... E também ele fazia aquela modificação radical, né, para quem quisesse algo mais exclusivo, digamos. Mas essa daqui... Cara, fantástico. Preciso comprar um Passat, viu? Preciso comprar um Passat. É isso aí. Eu já vou me despedindo. Esse carro está bem reguladinho também. Você vê, o outro é injetado, mais simples nesse ponto. Mas esse aqui é carburado, em marcha lenta. Não é um carro que roda muito, Aproveitado, não costuma rodar tanto, mas... Está fantástico. É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. Vou dar mais uma voltinha aqui, nostálgico. Grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.